Grande FM O meu coração É você o meu lugar Quando tudo por um fim está Nada vai me fazer desistir, oh meu Nada vai me fazer desistir De voltar todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir De voltar todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Faz um tempão Que eu não dou asas A minha emoção Passear, distrair E me achar lá no fundo de ti A saudade bateu foi que nem maré Quando vem de repente de tarde invade Transforma esse bem me quer A saudade é que nem maré A saudade bateu foi que nem maré Quando vem de repente de tarde invade Transforma esse bem me quer A saudade é que nem maré 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 Foi que nem maré Foi que nem maré Nada vai me fazer desistir De voltar todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Nada vai me levar do amor A saudade bateu foi que nem maré Quando vem de repente de tarde invade Transforma esse bem me quer A saudade é que nem maré A saudade é que nem maré Oh, não, 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 não Oh, não, 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 não Tchau, 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 tchau Tchau.